COFERPOL, tubos e coberturas de aço. Com sua matriz localizada na cidade de Votuporanga, interior do estado de São Paulo, a COFERPOL conta hoje com 4 unidades, totalizando assim 20 mil metros quadrados de instalações em uma área de aproximadamente 56 mil metros quadrados. Fundada em 1981, inicia suas atividades com uma serralheria e 11 anos mais tarde, passa a ser revenda de aço e hoje tem uma produção de mais de mil toneladas por mês. A COFERPOL faz melhorias contínuas em sua estrutura e processos, fortalecendo assim sua marca no mercado, conquistando a satisfação de seus clientes e a confiança de seus fornecedores. A missão da empresa é fornecer produtos e serviços com qualidade e rapidez, através da melhoria contínua dos processos e capacitação da sua equipe, visando a excelência no atendimento e satisfação de nossos clientes. Com agilidade e eficiência desde o atendimento até a logística, a COFERPOL distribui com frota própria seus produtos em todo o território nacional e atende clientes de diversos portes e setores, desde serralheiros e estrutureiros até o setor industrial, agropecuário e construção civil. Atualmente, a COFERPOL fabrica em torno de 80% dos produtos fornecidos. Entre eles estão os tubos de aço, em chapas, fina a frio, fina a quente e galvanizada para estruturas de forro em PVC, telhas Galvalume, os modelos ondulado ou trapezoidal, telhas com isolamento termoacústico, perfis dobrados e roletados, coberturas metálicas galvanizadas para conjuntos habitacionais, alojamentos e containers para obras. Além dos produtos de fabricação própria, também atende com uma grande linha de produtos para revenda, como perfis laminados, telhas de fibra, acessórios em geral para serralheria, entre outros. É através de processos inovadores, com soluções inteligentes, que a COFERPOL se compromete com os resultados. Por isso, projeta, fabrica e testa seus produtos, buscando sempre agregar valores e confiança nesse mercado de constante desenvolvimento. COFERPOL, tubos e coberturas de aço, trazendo qualidade e confiança há mais de 35 anos.